Fala minha tropa, seja muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo Hoje analisando jogos desse Domingão, Domingô aqui no canal daquele jeito, naquele pique hein tropa O bilhete da nossa sexta-feira deu green, tá? O jogo do Benfica e o jogo do Dortmund a gente forrou Mais um bilhete gratuito aí pra vocês forrarem, graças a Deus aí tirar aquela maré de azar do mês passado Sair daquela bad run que a gente tava e agora se Deus quiser pegar uma sequência boa de greens Tanto nos palpites quanto no bilhete pronto, beleza? Se vocês gostarem dos meus palpites deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação que eu trago palpites diariamente pra vocês E conteúdos semanais relacionados a postas esportivas Lembrando tropa que essas indicações são pra vocês montarem os próprios bilhetes de vocês Não é pra vocês simplesmente pegarem todos os meus palpites e montarem múltiplas Não façam isso com uma odd alta porque a chance de a gente acertar 100% dos palpites não é tão alta Então não indico isso pra vocês, indico que vocês peguem ali 3, 4 palpites desses palpites que eu vou trazer E vocês montem os próprios bilhetes de vocês baseados nesses palpites, tá bom tropa? Então chega de enrolação, já falei demais, bora lá analisar os jogos desse domingão que a grade é bem grande Bom pessoal, primeiro jogo aqui, Wolfsburg Frankfurt pela Bundesliga, jogo às 13h30 da tarde O Wolfsburg com uma odd 2,40, o Frankfurt com uma odd 2,80 Jogo bem equilibrado aqui no meu ponto de vista Na classificação, o Frankfurt tá em sexto, bem parelho aqui e o Wolfs em sétimo 22 jogos do Frankfurt, 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas 43 gols marcados em 22 jogos e sofreu 31 gols Já o Wolfs vem com 22 jogos, venceu 9, empatou 6 e perdeu 7 40 gols marcados em 22 jogos e sofreu 29 Aqui eu vejo um cenário pra mais de 1,5, pessoal Duas equipes que produziram mais de 2 gols por jogo, se for tirar uma média basicamente Quase aproximado de 2 gols por jogo Principalmente aqui do Frankfurt 43 gols em 22 jogos E o Wolfs também tem uma média bem boa de gols 40 gols marcados em 22 jogos Pra mim é cenário pra mais de 1,5 Se na maioria dos confrontos diretos, essas equipes fizeram mais de 1,5 gols Vamos dar uma olhadinha Os últimos 4 de 5 deu mais de 1,5 O último jogo que não deu mais de 1,5 Foi 1x0 apenas pro Wolfsburg Mas nesse cenário aqui da Bundesliga atualmente Eu vejo o jogo pra mais de 1,5 gols Vamos dar uma olhadinha na odd Odd 1,25 Pra mim tem extremo valor, principalmente pra esse cenário que eu falei pra vocês Então a gente vai pra mais de 1,5 gols com uma odd 1,25 No cenário de escanteios e de cartões, tropa O Wolfs tem uma média de 5,6 escanteios E o Frankfurt 4,7 Eu faria o que? Menos 13 cantos Acho que vai ser jogo pra menos 13 E no cenário de cartões, do lado do Wolfs Dois cartões por jogo E do lado do Frankfurt 2,2 Eu faria menos 7 Menos 7 cartões, acho que é uma margem boa aí pra erro As duas equipes tem uma média de 4 Se somar as duas Menos 7, a gente tem uma margem pra 3 cartões de erro Fechou? Bora pro próximo Vamos lá pro clássico, hein, tropa Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco Vão se enfrentar aqui Taça Guanabara, rodada 10 18,10 esse jogo, hein 18,10 da noite Vamos dar uma olhadinha na odd 1,95 pro Flamengo na Betano E 3,85 pro Vasco também Jogo aqui, pessoal Mais favorável pro Flamengo pela odd Do que pro Vasco Porém, eu vejo jogo aqui pra under goals É o que eu faria nesse jogo Eu não iria pra resultado final Em nenhuma dessas duas equipes Por quê? O Vasco não vem tão bem E o Flamengo nos últimos jogos Também tá deixando a desejar Então pra mim Então pra mim não é um jogo Pra gente focar no resultado final Pra nenhuma dessas duas equipes Eu vejo jogo pra mim Pra menos de 3,5 É o que eu buscaria nesse jogo Deixa eu dar uma olhada Em confrontos diretos Menos de 3,5 A maioria dos jogos deu Os últimos 4 de 5 Deu menos de 3,5 Só esse jogo aqui Que deu 3 a 1 pro Vasco Foi em 2021 Os últimos dois jogos Deu menos de 3,5 Até menos de 2,5 gols Porém, eu iria pra menos de 3,5 Pra garantir Deixa eu dar uma olhadinha na odd Pra mim é mais valor A gente pra under goals Do que pra resultado final A favor do Flamengo Ou dupla chance Pra mim tá melhor Menos de 3,5 Vai depender da odd Odd 1,25 É o que eu faria aqui Menos de 3,5 gols No jogo do Flamengo Fechou? No cenário de escanteios Desse jogo O Flamengo tem uma média De 7,4 escanteios Uma média alta de escanteios Pro jogo E o Vasco 6,5 Eu iria ir pra mais de 3 escanteios No primeiro tempo Pra dar mais de 3 cantos No primeiro tempo Provavelmente o jogo Vai começar fervendo Daquele jeito Então pra mais de 3 cantos Eu acredito que dê No primeiro tempo No cenário de cartões Se abrir pra cartões O Flamengo tem uma média De 2,4 cartões E o Vasco 2,3 Eu faria mais de 3 cartões É clássico Muito provável Que seja jogo faltoso Jogo bem parado Beleza? Vamos pro próximo Vamos pro clássico Aqui Gaúcho Em tropa Grêmio e Internacional Esse jogo aqui É jogo Pelé Aqui é jogo onde Tudo pode acontecer Muito cartão Vejo Um jogo muito parado Agora tem o Soares Do lado do Grêmio ali Que é um cara Que pode incomodar A equipe do Inter E sendo bem sincero Com vocês Eu sou colorado Pessoal Mas a consistência Do Grêmio No Campeonato Gaúcho Vem bem melhor Que a consistência Do Inter O Grêmio O Grêmio é um time Que venceu mais Já o Inter Venceu E empatou Bastante Então Eu iria muito mais Propício Ao Grêmio Se fosse buscar Algum resultado final Ainda mais Porque vai jogar Na arena E o Inter Vai jogar Fora de casa Deixa eu dar uma olhada Na odd Odd 2,10 Para a vitória Do Grêmio Odd 3,40 Para a vitória Do Inter Deixa eu dar uma olhada Aqui na classificação O Grêmio em primeiro Nove jogos Venceu oito E empatou um Esse é o cenário Que eu falei pra vocês O Inter Vem de nove jogos Venceu cinco E empatou quatro Então é um time Que tem um pouco Menos de consistência Do que a equipe Do Grêmio Porém aqui Como é clássico Tudo pode acontecer Dezessete gols marcados Do lado do Inter Em nove jogos Sofreu cinco É uma equipe Que se defende bem E o Grêmio também Nove jogos Fez vinte gols E sofreu quatro A race aqui Tá bem bonita Dos dois lados Como é clássico Eu vejo o jogo Pra quê? Under goals Normalmente clássico O gaúcho Dá poucos gols Embora tenha o Soares O que pode mudar Esse cenário aí Talvez pra mais de um e meio Mas eu não me arriscaria Eu vejo um jogo Mais retrancado Talvez pra menos De três e meio Deixa eu dar uma olhada No H2H Os últimos cinco jogos Aqui Os últimos cinco grenais Quatro de cinco Deu menos de três Ponto cinco gols O Inter aqui com o Grêmio Dia dezenove do três De dois mil e vinte e dois Foi três a zero pro Grêmio E aqui o último clássico Foi um a zero pro Inter Dia vinte do três De dois mil e vinte e dois Eu vejo o jogo Pra menos de três e meio Ou menos de dois Ponto cinco gols Vai depender da odd Deixa eu dar uma olhada Na odd Se a odd estiver muito baixa Pra menos de três e meio Eu faria o menos de dois Ponto cinco gols Menos de três ponto cinco Um ponto catorze Na Betano tá um ponto vinte e um Eu faria na Betano Menos de três ponto cinco gols Com essa odd de um ponto vinte e um Tá bacana Quem opera na Bet365 Aí talvez vá pro menos de três e meio Menos de dois e meio Odd de um ponto cinquenta e três Pra menos de dois ponto cinco gols Eu vou computar esse cenário Pra menos de dois ponto cinco gols No clássico Tá bom? No cenário de escanteios Desse jogo O Grêmio tem uma média de 6,6 Escanteios E o Inter 4,2 Eu faria aqui mais de seis escanteios E no cenário de cartões O Inter tem uma média de 2,7 E o Grêmio Dois cartões por jogo Clássico Eu faria mais de três Tá bom? Vamos pro próximo Vamos aqui pra um jogão da La Liga Abrindo La Liga Barcelona e Valencia Jogo ao meio de quinze O Barcelona jogando em casa Contra a equipe do Valencia O Barcelona pessoal Tá com bastante desfalque Não joga o Lewandowski Não joga o Pedri Não joga o Gavi Não joga o Dembélé Então tá com bastante desfalque Aqui a equipe do Barcelona Embora vai jogar dentro de casa Ode 1,53 pra vitória Contra uma Ode 5,75 Do Valencia O Valencia não vem bem na competição Vem bem pior que o Barcelona Tá lá embaixo o Valencia O Barcelona em primeiro 23 jogos Venceu 19 Empatou 2 E perdeu 2 45 gols marcados Em 23 jogos E sofreu 8 Aqui a equipe do Valencia Tá em 18º 23 jogos Venceu 6 Empatou 5 E perdeu 12 Fez 27 gols Em 23 jogos E sofreu 27 Vejam o jogo aqui pessoal Pra menos de 4,5 gols Menos de 3,5 gols Pelo cenário do Barcelona Está com desfalques Então por esse aspecto Eu vou buscar talvez O menos de 3,5 Deixa eu ver o Barcelona em casa Os últimos 5 jogos Vamos ver Os últimos 5 Deu menos de 3,5 Interessante E o Valencia Fora Os últimos 5 Deu menos de 3,5 É um jogo interessante Pro Valencia também pessoal Porque o Valencia Tá em 18º Então ele tá brigando Pra sair aqui da zona Tá com 23 pontos Se arrancar um empate Jogando fora Contra o Barcelona É interessante Então eu não iria Na vitória seca do Barcelona não É um jogo interessante E importante pro Valencia Por isso eu vou Pro menos de 3,5 Deixa eu dar uma olhada aqui No menos de 3,5 Ó de 1,36 A gente vai aí Pro menos de 3,5 No cenário de escanteios O Barcelona tem uma média De 6,4 escanteios E o Valencia 5,2 Eu faria menos 14 cantos A odd tá bacana Pra menos 14 No cenário de cartões 2,1 do lado do Barcelona Contra 2,2 do lado do Valencia Eu faria aqui nesse jogo Mais de 2 cartões É o que eu iria fazer Se eu operasse em cartões Mais de 2 cartões Pra montar com um bilhete legal Aqui nesse jogo Vamos pro próximo Continuando aqui a La Liga Rodada 24 Betis contra Real Madrid Às 17 horas Jogo aqui que vai ser peleia Jogo aqui de cachorro grande Duas equipes fortes O Betis vem bem Não tá tão bem Quanto o Real Madrid Mas é uma equipe aí Que a gente tem que ficar de olho A odd pro Real Betis 4,75 Contra uma odd 1,73 Pro Real Madrid Jogando fora Deixa eu dar uma olhada aqui Na classificação Real Betis vem em quinto 23 jogos Venceu 12 Empatou 4 E perdeu 7 32 gols marcados Em 23 jogos E sofreu 25 gols Já o Real Madrid 23 jogos Venceu 16 Empatou 4 E perdeu 3 47 gols marcados Em 23 jogos E sofreu 18 Duas equipes muito fortes O Real Madrid tem o fator Que vai jogar fora de casa Então pode ser que seja Um jogo mais retrancado Do que pra muitos gols Eu me arriscaria Pra menos 3,5 gols Aqui também Deixa eu dar uma olhada O Betis em casa Deixa eu ver aqui No acima e abaixo Que é mais fácil Em casa Menos de 3,5 O Betis Os últimos 4 de 5 Deu menos de 3,5 E fora Aqui o Real Madrid Os últimos 5 jogos Deu menos de 3,5 É o que eu faria Menos de 3,5 gols Vamos só dar uma olhada Na odd Menos de 3,5 1,36 Mesmo cenário Do jogo do Barcelona É o que a gente faria Menos de 3,5 gols No cenário de escanteios O Betis tem uma média De 4,9 Escanteios E o Real Madrid 4,9 Eu faria aqui Mais de 5 cantos E no cenário de cartões O Betis tem uma média De 2,3 cartões E o Real Madrid 2,3 também Eu iria pra quê? Mais de 2 cartões Nesse jogo Muito provável Que aconteça Fechou, tropa? Bora pro próximo Vamos aqui agora Para as terras da Inglaterra Liverpool e Manchester United Jogo às 13h30 da tarde 1h30 Vamos dar uma olhadinha Na odd Odd 2,38 Para a vitória do Liverpool Odd 2,88 Para a vitória Do Manchester United Para mim Esse jogo É mais interessante Para uma dupla chancel United Do que para o Liverpool Sendo bem sincero com vocês Pelo futebol Que o Manchester United Vem apresentando Deixa eu dar uma olhada Na classificação Manchester United Em terceiro 24 jogos Venceu 15 Empatou 4 E perdeu 5 41 gols marcados Em 24 jogos E sofreu 28 gols O Liverpool Já chegou no G6 O Liverpool Estava em nono colocado Aqui junto com o Chelsea E agora já está em sexto Vem tentando se recuperar 24 jogos Venceu 11 Empatou 6 E perdeu 7 Agora já começa a ter características De que é o Liverpool 40 gols marcados Em 24 jogos Melhorou ofensivamente E sofreu 28 gols Na race Já deu uma melhorada Vamos dar uma olhada Aqui no H2H O Liverpool em casa 23 vitórias 1 empate 1 derrota Os outros jogos Olha só O desempenho Era bem inferior Ao Liverpool Que a gente conhece Já o Manchester United Vem aqui De 2 empates 2 vitórias E uma derrota Tropa Vou ser sincero Com vocês Eu me arriscaria Aqui para um Menos 4.5 gols O Manchester United Vai jogar fora de casa Para mim ainda É o favorito Talvez numa dupla chance Tem valor A gente ir a favor Do United Vem jogando muito bem Mas eu buscaria Aqui o menos 4.5 gols Deixa eu dar uma olhada Na odd Deixa eu primeiro ver Aqui no acima e abaixo Fora o Manchester United Os últimos 4 de 5 Deu menos 4.5 E em casa O Liverpool Os últimos 5 jogos Deu menos 4.5 gols É o que eu faria Duas equipes muito fortes Não vejo jogo Para muitos gols Aqui não Talvez um 2x1 Um 2x0 Mas eu não vejo jogo Para 4 ou mais gols Aqui não Vamos dar uma olhada Aqui na odd Menos de 4.5 gols Vamos ver 1.20 Eu faria esse menos 4.5 gols Com uma odd 1.20 No cenário de escanteios O Liverpool tem uma média De 5,6 escanteios E o Manchester United 3,9 Eu faria menos 13 cantos E no cenário de cartões O Liverpool tem uma média De 1 cartão E o Manchester United 2,4 Eu faria menos 7 cartões Nesse jogo Fechou? Vamos para o próximo Para finalizar nosso domingão Aí pessoal Da nossas análises Jogo entre a Roma E a Juventus Pela Série A da Itália Às 16h45 Jogo para mim também Bem equilibrado A Roma Com uma odd 2,70 A Juventus Com uma odd 2,88 Jogo bem característico Aqui para a Under Goals E jogo muito equilibrado Para mim bem retrancado Bem faltoso Deixa eu dar uma olhada Na classificação A Roma em quinto colocado 24 jogos Venceu 13 Empatou 5 E perdeu 6 31 gols marcados Em 24 jogos E sofreu 21 gols A Juventus Em sétimo 24 jogos Venceu 15 Empatou 5 E perdeu 4 40 gols marcados Em 24 jogos E sofreu 19 Pessoal Aqui é clássico Eu vejo jogo Para menos de 3,5 gols É o que eu vejo aqui Vamos confirmar Se no acima e abaixo A maioria dos jogos Deu menos de 3,5 E em casa A equipe da Roma Os últimos 5 jogos Deu menos de 3,5 E fora a equipe da Juventus Os últimos 4 de 5 Deu menos de 3,5 Eu faria menos de 3,5 gols Aqui Vai depender da odd Vamos dar uma olhadinha Menos de 3,5 1,20 Eu faria aqui também Menos de 3,5 gols Com uma odd 1,20 No jogo da Juventus No cenário de escanteios A Roma tem uma média De 6,7 Escanteios E a Juventus 5,9 Eu faria aqui Mais de 5 cantos E no cenário de cartões A Roma 2,6 Cartões por jogo E a Juventus 1,8 Eu faria mais de 3 Mais de 3 cartões Nesse jogo Porque é clássico Normalmente acontece Mais de 3 cartões Quando essas equipes Se enfrentam Esse era o cenário Que eu computaria Para vocês operarem Em pré-live Nesse domingão No bilhete pronto Como que a gente vai? Menos de 5 gols No jogo do Liverpool Menos de 14 escanteios Nesse jogo E menos de 3,5 gols No jogo da Juventus Forma um bilhete Com uma odd de 1,64 Uma odd interessante Para a gente operar Nesse domingão Cautela Sigam a gestão Coloquem no máximo 3% do capital De vocês por operação É a indicação Que o Bruxo dá Para vocês terem Uma boa gestão de banca Se vocês gostaram Dos palpites Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E ativa o sininho Para não perder Mais nenhuma notificação Que eu trago diariamente Palpites para vocês E conteúdos semanais Relacionados a pós-esportivas Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!